Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Elme, som de português. Eu estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. No dia 10 de outubro, das 14h às 21h, nós vamos ter aqui em Marília, no Teatro Municipal, o terceiro aulão do Enem, tá certo? Então, você que quer mandar muito bem na prova desse ano, não deixa de comparecer. Um time muito legal de professores, que vai dar dicas valiosíssimas para vocês que querem mandar muito bem na prova. Então, é o seguinte, quer mandar bem no Enem? Guarda esse recado, dia 10 de outubro, às 14h, no Teatro Municipal de Marília. Eu estou esperando vocês. Um abraço a todos e até lá!